Fala gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou te mostrar uma casa que está em obra, vai ficar linda, maravilhosa, extraordinária. Dá uma olhada nas imagens como vai ficar essa casa. O que você acha? Gostou? Vamos conhecer ela por dentro? Olha só. É aqui no condomínio Sense, ela tem 6 suítes, 400 metros quadrados, tem praticamente quase 100 metros de living. E eu quero te mostrar ela aqui, vem comigo, vamos lá. Uma casa extraordinária, consultora renomada, conhecida, famosa pelos seus projetos arrojados, pelos seus projetos inovadores. A gente acabou de entrar aqui na obra, você tem que usar a imaginação agora, tá? Aqui então seria o estacionamento dos carros, parte coberta, vai ser tudo em concreto aparente, a parte do teto aqui, olha só que top. Aqui então seria a sala de estar, tá gente? Sala de estar, pé direito alto também, olha, todo de concreto aparente. Aqui a nossa lareira, vidro, vidro e vidro misturado aqui com o concreto aparente, vai ficar lindíssimo isso aqui. A churrasqueira vai ser revestida, vai ficar muito linda essa casa aqui. Então aqui, deixa eu te mostrar, lá em cima seria o corredor, a gente vai acessar lá em cima e eu vou te mostrar. Aqui embaixo, ó, a gente vai te mostrar a escada. Aqui o lavabo. É lavabo que a gente fala, né, duplo, né? Então aqui é a parte da pia, lá a parte do vaso. Aqui embaixo a gente tem uma suíte terra. Deixa eu te mostrar aqui. Meio bagunçado, ó. Aqui então é o banheiro da suíte nicho e ali uma janela diferenciada. Então aqui o que o pessoal tá guardando as coisas aqui seria a suíte terra. Aqui, gente, olha só que legal isso aqui, ó. A gente tá no condomínio Sense, na beira do lago, com um terreno especial aqui. Vidro aqui também, vidro ali, vidro ali, concreto aparente. Detalhe de gesso aqui vai ficar, o gesso mesclado com concreto aparente vai ficar diferenciado. Aqui o espaço gourmet, balcão americano. A gente tem a cozinha de apoio aqui atrás. Temos uma churrasqueira aqui e outra na rua. Espaço pra piscina na beira do lago. E aqui a gente tem a cozinha de apoio, né? A gente comenta. Ó, cozinha de apoio. Área de serviço aqui à direita. E mais uma suíte aqui no fundo. Ou um quarto de serviço, como você queira, né? Ó, é um quarto bem bom aqui, tá o banheirinho. Por que que eu tô gravando nessa casa? Isso aqui o pessoal já passou, né? A manta aqui, o selamix, pra isolar. Olha o tamanho do porcelanato. 1,20 por 1,20. Lindo, maravilhoso. Pra isolar, então, qualquer vertígio de umidade e espaço que foi nos banheiros antes, tá? Gente, essa casa tá com preço especial. Vai ser entregue, mobiliada, decorada. Clica no link aqui no anúncio embaixo, pra você ver como vai ficar ela. Tô gravando ela agora, porque agora ela tem um preço. Pronto, ela vai ter outro preço, meu cara. Você quer ganhar dinheiro? Então, aperta o botão aí e vem ver essa casa antes que ela fique pronta. Vamos conhecer lá em cima? Vamos lá? Então, gente, olha só. Estamos entrando aqui numa das principais suítes da casa. Como você viu no começo, né? Ela tá em obra ainda. Olha só que legal aqui, gente. Vai ter um porcelanato de 1,20 por 1,20. Isso aqui é uma pedra só, um porcelanato só. Olha a vista que vai ter aqui, gente. Olha só, dessa suíte. Olha que vista bonita. Isso aqui, tudo aqui embaixo vai sair, vai liberar tudo isso daqui, né? Vai ter uma vista espetacular aqui, pro pôr do sol. Sol se põe lá, ó. Entrada das montanhas. E olha só que legal aqui, gente. Olha o tamanho do close que vai ter essa suíte. Olha só. Quase outro quarto. Que top. E aqui, meu caro, é o banheiro, ó. Ali espera pra duas cubas, né? Água quente, água fria e a parte hidráulica. E aqui a espera, então, na verdade, pro box, né? Duas saídas também. Se dois chuveiros, uma linha ali. E também tem possibilidade, se quiser, colocar a banheira. Beleza? Olha a outra suíte aqui, meu caro. Olha o tamanho dessa outra suíte aqui. Dá uma olhada. Olha só. Olha o tamanho dessa suíte. Caraca. Condomínio Sense. Um dos condomínios de mais luxo do Rio Grande do Sul. De mais alto padrão. Mais luxuoso. Aquela casa ali tá vendo, ó. Continua vendo ainda, gente. R$ 7,800. Olha que lindo aqui, ó. Essa casa vai ser entregue mobiliada, decorada, com preço especial. Eu tô gravando ela agora, porque o que acontece? Você pode estar comprando ela com preço muito bom. Depois de pronto, vai ficar outro preço, né? Aqui é o suíte. Aqui o Mercer suíte. Isso aqui, o pessoal já passou aquilo ali. Toda volta aqui, ó. É a parte de imã pra vedar qualquer tipo de umidade. Pra você entender, né? Aqui já tá tudo rebocado. Depois é só passar a massa corrida. E essa casa está à venda. Olha só que legal aqui, gente, ó. Tem que ver no projeto aqui, ó. Tem um espaço aqui, ó. Que pode ser um jardim de inverno. Eu vou deixar o projeto aqui embaixo. O link pra você acessar o nosso site. Olha o pegueleito óbvio dessa casa. Olha que lindo. Olha a lareira. Ali a lareira vai ser tudo cheio de vidro. Na volta. Aqui na volta também. Concreta aparente do teto, ó. Vai ficar lindo demais essa casa aqui. Se você tem interesse. Quer vir conhecer essa casa. Antes que ela fique pronta. A aprovisão dela pra entrega no final do ano. Antes que ela fique pronta. E o valor aumenta. E você pode estar comprando ela. Antes de ficar pronta. Clica no botão. Chama aí. E vem conhecer esse lindo imóvel. Esse lindo sobrado. 5 suítes no condomínio Sense. Acabei de acessar a outra suíte aqui. O pessoal já tá colocando o porcelanato. Olha só que lindo, ó. No banheiro. Olha só que diferente. Porcelanato. 1,20 por 1,20. Que imita aqui um cimento queimado. Olha o tamanho das aberturas, meus caras. Grande, né? Vale a pena. Vocês vêm conferir. Ali espera pra split. Área condicionada. Olha quantas casas estão fazendo aqui no condomínio, gente. Muita, muita obra aqui no condomínio Sense. É um condomínio que explodiu. É um condomínio de mais alto padrão. Então, vamos dizer assim, vai chegar no condomínio mais caro do Rio Grande do Sul. Porque hoje só tem casa top. E cada dia mais, cada casa maravilhosa que estão fazendo. Opa, tudo bom? Tudo bom? Mostrando pro pessoal aí como é que tá ficando a obra. Isso aí é um porcelanato de 1,20 por 1,20 que vai estar sendo colocado no banheiro. Isso aí. Bah, bonito, né? Quando retificado, tudo. Bah, que legal. Um top. E eu vi um lá na suíte, igual uma plástica. Então, esse aqui é o do banheiro, né? Banheiro e chão. O banheiro e chão é o mesmo esse aqui. Bah, que top. Bah, que legal. Vou mostrar ali pro pessoal ali, tá? Ah, aqui, gente. Olha o rapaz que tá colocando já. Olha que top. Chegamos bem na hora certa, ó. Ainda dá tempo de você escolher algumas coisas da casa ainda. Da parte de mobília, da parte de decoração. Aqui, então, o banheiro da 4ª suíte, aqui de cima. E muito obrigado aí. Valeu? E vamos, então, deixar os contatos aqui embaixo. Caso você tenha interesse, chame aí. Você vai se surpreender. É uma casa maravilhosa. Muito obrigado. Me abençoe o seu dia essa semana. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma